3 canais de televisão, Record, CMTV, CNN, TVI, 4, mulher, que eu acho, sempre isto, acho que a mulher tem um peso em cima, maior, eu falo muito da Maria com isto, falamos muito com a imagem, como é que é gerir tudo isso? Porque tu tiveste uma fase complicada quando tiveste a Maria Luísa, não foi? Eu acho que hoje em dia já lido muito melhor, a maternidade, e recuando ao João, tornou-me uma mulher muito mais forte, uma profissional muito melhor, mas trouxe-me outras coisas, mas mesmo antes de eu ter o João, antes de eu ter filhos, já passei por vários dissabores, vamos pôr a coisa assim, no que diz respeito à minha imagem, já ouvi muita coisa, e portanto estou cá. Tu achavas mesmo, podemos dizer as coisas tal e tal como são, porque nós falamos abertamente sobre o assunto, tu achavas mesmo que o peso, o teu peso, podia condicionar, estás frente a uma câmara? Completamente, mas... Mas por que te faziam sentir assim? Pois. Sim, já ao longo do meu percurso, que não é assim tão longo, mas já conta com alguns anos, foram-me dizendo algumas coisas nesse sentido, pessoas, a miúde, mas eu sempre ouvi, tentei digerir aquilo que me era dito, muitas vezes chorei em casa, sozinha, com amigos, mas a coisa foi continuando, como é óbvio, fui tentando colher alguns dos conselhos que me iam dando pelo caminho, outros eu acho que não faziam grande sentido e também acho que devíamos olhar para eles à luz da época em que vivíamos, porque eu acho que essas pessoas hoje em dia já não diriam o mesmo, ou pelo menos já não diriam daquela forma. Pois é, não diriam daquela forma. E acho que hoje, atualmente, nós falamos. Talvez, sim, Maria, completamente, e eu sei que sabes perfeitamente o que é que eu estou a falar, mas eu não posso, não nos podemos prender a isso. Sim, claro. Mas houve uma fase da minha vida, principalmente depois de ter a Maria Luísa, que eu achei que nunca mais voltaria a fazer televisão. Porque tinhas encordado 20 quilos, não é? Sim, sensivelmente 20 quilos. E achaste mesmo, este peso não se quaduna com... Sim, eu preparei-me para não voltar à televisão. Eu preparei-me mentalmente, sim. Tu preparaste-me por causa do peso para não voltar à televisão. Isto é muito violento. Eu lembro-me de olhar ao espelho e pensar, nunca mais vais fazer televisão. Isto é muito violento. Pensei mesmo que nunca mais voltaria a fazer televisão, ou se voltasse, que nunca mais iria estar à frente de uma emissão, por exemplo. Estava mesmo... Eu autoconvenci-me disso. Claro. Imagina-me. Acho que talvez até para me proteger. Para te proteger. Para uma possível desilusão. Sim, para um percurso que eu acharia expectável e normal que me acontecesse. É tão triste as pessoas acharem que o tamanho da nossa roupa pode condicionar a nossa vida profissional. Define quem tu és. Ou o teu talento. Mas e não sabem, eu acho que às vezes não sabem o peso, e não uso a palavra peso aqui por acaso, não sabem o peso que essas palavras têm. Sim, não sabem e muitas vezes as pessoas não, muitas vezes não, as pessoas não sabem nada da nossa vida. Sim, não sabem. Não sabem, não sabem as nossas circunstâncias, nós não temos de ser todas modelos de passerelo, não é? Claro. O meu trabalho é ser jornalista, obviamente que eu quero ter uma boa imagem. televisão em imagem, mas não é só imagem, é conteúdo, é aquilo que tu dizes, é aquilo que tu fazes, é aquilo que tu transmites. No meu caso, é as notícias que eu e o José Carlos Arujo apresentamos todos os dias. No vosso caso, são as histórias que divulgam. Portanto, caramba, no momento em que o tamanho da minha roupa definir o meu papel enquanto jornalista, eu não quero ser mais jornalista. E o nosso é a mesma coisa, porque tu podes ter mais 20 quilos, desculpa Maria, ou mais 10 ou algo, e teres a imagem, que é boa imagem, com aquele peso, era o que faltava. Eu entendo isso. Mas tu sempre quiseste fazer isto, tu sempre quiseste ser jornalista. Sim, basicamente desde que me lembro, eu quero ser jornalista. Eu era muito miúda quando percebi que queria ser jornalista. Não era trabalhar na comunicação, era ser jornalista. Sim, sim, sim. Mas começa a ser jornalista.